Play 4 FET na caixa, 1.600. Isso aqui eu não vou fazer ênfase pra vender não, que é uma bosta. Eu não desejo mal de vocês. Tem um Slim aqui, ó. Tem um Slim aqui. 2 e 100, mano. 1.700 Slim, vai, foda-se. 1.700. E aí tem o Douradinho aqui, ó. Essa eu não vou dar desconto, não. 2 e 400, eu vou fazer 2 e 100. 2 e 100. Eric Carvalho, Play 4 Slim. Boa, Eric. De 1.600, 1.400 no Pix pro Serenho. 1 e 4 no Pix, vem. 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 Pera, pera. Não, não, pera. Pera que eu ofereci. Calma que eu ofereci pra ele aqui, primeiro. Agora, hein? Calma. Pedro e Lucas, segura a onda aí. Não, mas vai, mas tem que cantar agora. É. Senão vai, já vai pro próximo. Canta agora, porque senão o Pedro já vai regaçar o C aqui, ó. Deixa eu escrever pro Guilherme. Canta, senão vai levar. Tem que brotar agora, não. Guilherme de Matos, é. Quem, quem é dos besta aí que gosta de Star Wars? Que eu não gosto. Eu acho uma bosta sem tamanho. Pô, o Jão, o Jão, o Jão foi ontem. O Jão foi ontem. O Jão foi ontem. O Jão foi ontem. O brinquedo lá foi legal, velho. Depois da última franquia anota. Gostou do brinquedo lá. Caralho, você só tinha, ó. Não, o brinquedo... Deixa eu fazer. Olha isso, olha isso, chat. Deixa eu explicar pra vocês, ó. Ó, o brinquedo da Universal, o brinquedo da Universal, você entra numa nave lá, senta quatro pessoas. Sentou eu e as duas tartarugas aqui. O pediatra e o patinete. Irmã e o patinete. Mano, um só acelera. É o Tom Barresa, é isso aí. Um só acelera. O outro só tem que subir e descer. O outro virar pra direita e pra esquerda. E o outro atirar. Não, é um pra direita e pra esquerda. Chat. O brinquedo tem capacidade pra durar 15 minutos. Em três minutos... Ele morreu em três. Os dois cabastros aqui bateram a nave. E a gente ficava masturbando o controle lá. Os dois bateram a nave. Em três minutos. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu só tava virando pra direita e pra esquerda. Não dá, Chat. Não dá. Mano, não dá. Sério, não dá. Você vai com os caras... Você fala, não, que nós vai ter uma experiência... E os caras já tinham ido. Eu nunca tinha ido. Os caras já tinham ido, Chat. A gente brinquedo é lançamento. Aquela parte nova. Ninguém conhecia aquilo ali. É assim, ó. O pediatra tinha que virar pros lados. Não, era ele. O patinete tinha que virar pros lados. O pediatra tinha que acelerar. O pediatra acelerava. O patinete achava um poste. Todos. Todos. Todas as montanhas que tinha no brinquedo. Todos os bagulhos que tinha no... Todos eles acertaram. Todos, todos. Nem eu atirando ali pra destruir a montanha eu conseguia, Chat. Não dava, não dava. Então, né? Cinco horas de fila e três minutos de diversão. Eu esperava quinze de diversão, né? Vamos lá, Chat. Tá aqui, ó. Play 4 Pro, edição Star Wars Battlefront 2. E, ó. Desafio Pix. 3 e duzentos ou 2 e oitocentos no Pix. 2 e oito no Pix. É um Play 4 Pro. É Pro, velho. Star Wars. É Pro. Isso é o Pro. O Bilal é o Subutino Superb. Diego Superb. Boa, Diego! Canta o Pix Futil. Cadê o Maluco que queria o Play 5? Quem é que queria o Play 5 aí? Master! Ah, não. Isso é mentira. Isso é... Quem é que queria o Play... Cadê o Maluco que queria o Play 5 aí? Ué? Caralho, vai atrapalhar o cheiro. Ó. Três meses de uso do aparelho. Três meses de uso. Master System com leitor de CD. Chat. 4 e meio. 4 e meio. Parcelado ou 4K no Pix? 4K no Pix. O porco gostou, né? Qual a herência disso? O porco tá feliz. Uai, isso é uma bosta, gente. O amor de Deus. Caralho. Obrigado.